Um dos maiores parques de automobilismo da América Latina, o Cartódromo Internacional de Birigui, já está em funcionamento. O local tem pista de 1.200 metros, mais de 50 karts, 30 boxes e ainda mais três pistas infantis, uma delas inclusive em parceria com o Instituto Ayrton Senna. O espaço começou a ser construído em 2016. A ideia do Cartódromo é ser um local tanto para pilotos profissionais e amadores, quanto para quem quiser praticar o esporte por diversão. Cartódromo funciona de terça a domingo.